Abre a Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Abre a Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Abre a Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita a Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós, bendita sois vós, bendita e indita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós, bendita e pernando as mulheres, bendita Amém. 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 Sim, se a senhora me permite pedir, peço uma bênção abundante para os vossos filhos, Victor, Carolina e Jordan do México, que doaram para a senhora este terreno ao lado do santuário. O processo de doação foi terminado esta semana e a escritura foi passada para o nome da senhora do vosso santuário, como a senhora mesma pôde ver na escritura. Peço uma bênção abundante para eles, porque poderiam ter usado seus bens, seu dinheiro para proveito próprio. Mas eles renunciaram a si mesmos e a tudo que eles poderiam ter com esse dinheiro para comprar aqui ao lado para a senhora. E graças a eles, agora a senhora verdadeiramente tem o maior santuário do mundo em área. Peço a senhora uma bênção abundante e copiosa para eles, lá onde eles estão agora. Para tanto, ofereço para a senhora os méritos do filme Lourdes 9 e também o mérito do Rosário Meditado 300, para que a senhora transforme em graças e derrame sobre eles. Como eu faço todos os dias por eles, ofereço de novo os méritos dessas minhas boas obras por eles, pela intenção deles. Amém. 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 Meus filhos, hoje venho com meu esposo José e também com meu filho São Marcos Eremita para dizer a vocês, penitência e oração, somente essas duas coisas podem salvar o mundo aquilo que eu disse em Lirem, repito agora, conversão, penitência, rezem o rosário que as mães rezem o rosário porque as orações delas quebram os planos dos inimigos do meu filho e os inimigos do meu coração, as orações delas quebram os planos dos maus Se as mães rezarem o rosário, terão filhos santos que farão enorme bem ao mundo serão anjos bons que encherão o mundo da graça de Deus e de boas obras Que as mães rezem o rosário com seus filhos e os criem para o céu, não para o mundo Caso contrário, terão que dar contas a Deus da perdição de seus filhos Que rezem o rosário todos os dias, porque somente ele pode deter aquilo que virá daqui a poucos meses Penitência e oração Que cada filho meu leve as minhas mensagens ao conhecimento do mundo inteiro Quanto me consolam esses filmes que o meu filho Marcos fez Especialmente esse de Porçus Cada vez que ele o transmite, tira uma espada de dor dolorosa do meu coração Pelo desprezo, esquecimento das almas para com a minha mensagem de Porçus É preciso que a minha mensagem de Porçus seja mais conhecida, amada E para isso ela deve ser mais divulgada Por isso, assistam mais duas vezes o filme Vozes do Céu 1 E deem-no para três filhos meus que não têm Desta forma vocês atacarão o meu inimigo e sacudirão as almas Que estão congeladas na apostasia e na morte espiritual Nas garras dele E dessa forma acordarão esses meus filhos para a conversão e a vida eterna Ataquem para três filhos meus o terço da paz meditado Número 6 E rezem-no duas vezes Ataquem o meu inimigo também Dando aos meus filhos a hora dos santos Número 14 Rezando-a duas vezes E também Ataquem o meu inimigo Rezando o rosário meditado 72 Três vezes Somente esses rosários Somente essas orações Feitas pelo meu filho Marcos Podem deter o meu inimigo E aquilo que daqui a poucos meses ele planeja Sim, o meu filho Marcos Deus deu armas formidáveis para vocês Com elas Com esses rosários Essas horas de oração Esses terços meditados Vocês podem salvar as suas almas E a alma de quem quer que vocês quiserem Portanto Divulguem tudo isso Divulguem esses filmes que o meu filho Marcos fez Para que então Verdadeiramente O meu plano de amor Aconteça Para a salvação das almas E para o triunfo do meu imaculado coração Com essas armas espirituais É impossível Que uma alma se condene E se assim mesmo Ela se condenar Será unicamente Por responsabilidade dela Rezem o rosário todos os dias E façam com que os meus filhos Rezem o terço das lágrimas de sangue meditado Número um Durante um mês seguido Pela paz do mundo Deem este terço das lágrimas Para dez filhos meus Que não tem A todos Abençoo com amor agora De Lourdes De Porçus E de Jacarei Amados irmãos meus Eu Marcos Eremita Alegro-me Alegro-me novamente Por vir a vocês Sim Alegro-me Porque muito os amo Grande é o meu amor por vocês Por isso intercedo E rezo por vocês Sem cessar Nos tronos dos sagrados Corações no céu Todo aquele Que recorrer a mim Receberá grandes graças Habito aqui Neste santuário Dia e noite Com grande amor Mas especialmente Gosto De estar na fonte Do sagrado coração Para ali Acolher as orações De cada um E despachá-las Para o trono dos sagrados Corações Para lhes alcançar Todas as graças Que me pedirem Para lhes alcançar Todas as graças Que me pedirem Sim Todo aquele Que continuar pedindo Graças Pelos méritos Dos filmes Rosários meditados E horas de oração Do nosso amadíssimo Marcos Vai alcançá-las Porque essas obras Têm méritos Imensos Diante da santíssima Trindade E tudo que for perdido Por meio disso Será Conseguido Será alcançado Os soberbos Desprezarão Isso E perderão As graças Mas os humildes Farão isto E alcançarão Copiosas Graças Sim Esse mar De graças Foi aberto Para vocês Generosamente Pelo nosso Amadíssimo Marcos Verdadeira Chama De caridade E amor Pelos Miseráveis Que não tem Méritos Que não tem Nada Sim Porque o céu Quer conceder Graças Assim Pelo mesmo motivo Pelo qual o Filho de Deus Quis se encarnar Pedindo o sim Da Virgem Maria Para que toda a humanidade Ficasse Obrigada A amar E agradecer A ela A sua salvação E assim também O céu faz aqui Seja pela fonte milagrosa Seja pela fonte do sagrado coração De São José Ou qualquer outra graça Que seja recebida aqui O céu Dá tudo Pelo sim Pelas mãos E pelas obras De amor Do nosso amadíssimo Marcos Para que toda a humanidade Fique obrigada A amar Não somente A mãe de Deus Mas também A ele Por todas as graças Que recebem aqui Sem o sim dele Ninguém teria recebido Nenhuma dessas graças Por isso Todo aquele que for humilde E pedir As graças Pelos méritos Das boas obras Dos filmes Rosários Horas de oração Também Pelas dores E sofrimentos Do nosso amadíssimo Marcos Vai receber Estas grandes graças Que os sagrados Corações Querem conceder Eu vivi Eu vivi a minha vida Toda No deserto Em silêncio Meditando E rezando E longe Das criaturas Por isso Alcancei Grande grau De santidade E união Com Deus Padeci Fome Frio Calor E as agruras Do tempo E da natureza Por amor Por amor A Deus Se vocês Pedirem As graças Por meio Também Dos meus méritos Receberão Muitas E copiosas Graças Busquem Também Uma vida Semelhante A minha De oração Sacrifício Penitência E vocês Como eu Se tornarão Grandes Santos Em pouco Tempo Quem não Renuncia A própria Vontade E a Todos Os apegos Que possui Não pode Ser santo Não é Digno Do amor Do Senhor Quem ama O pai E a mãe Mais que a Jesus Não é Digno De Jesus Quem ama Os irmãos Mais que a Jesus Não é Digno De Jesus Quem ama A mulher Os filhos Mais que a Jesus Não é Digno De Jesus Quem ama A si mesmo E a própria Vontade Mais que a Jesus Não é Digno De Jesus Por isso Coloquem O Senhor Em primeiro Lugar E o Senhor Também Colocará Vocês Em primeiro Lugar Creiam Nele E ele Crerá Em vocês Dêem Tudo A ele E ele Dará Tudo A vocês Dêem Todo O amor E a vontade De vocês A Jesus E então Vocês Verdadeiramente Amarão A Deus Pois isso É o que Significa Amar A Deus Sobre Todas As coisas Dar Dar A vontade Deus Do terreno Do terreno Ao lado Do santuário Onde Ela fará Maravilhas Nos anos Vindouros Abençoe Também Os meus Amados Irmãos Portugueses Sou o protetor Do grupo De peregrinação De peregrinação De vocês Os acompanho Os protejo Em todas As viagens Chamem Por mim E eu irei Sempre com vocês Protegendo-os E livrando-os De todo Mal Obrigado Por terem Vindo A mãe A mãe De Deus Teve O seu Coração Livre De 427 Mil Espinhos Com a presença De vocês Aqui Sim A presença De vocês É amor Suas orações São amor Incenso De amor Que sobem Ao céu Que tirou Todos Esses espinhos Do coração Dela Que o mundo Crava Obrigado Bem-aja A vocês Abençoo Generosamente E a todos Com amor Agora A vocês A vocês A vocês A vocês Amém. 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 Abençoa-o agora com grande amor. Você poderá hoje pedir uma bênção abundante para duas pessoas que você quiser pelos méritos deste filme de por sús. E eu concederei e sobre você derramo agora mil trezentas e quarenta bênçãos do meu coração. A paz, meu filho amado, a paz a todos. A paz, meu filho amado, a paz a todos.